que não conseguiu passar pelo Nacional, que foi um time muito aplicado, principalmente na marcação, soube talvez explorar um pouco melhor as próprias condições do gramado, as dimensões do gramado que não são tão grandes assim e acabou sendo melhor que o Londrina e a vitória foi justa por 2x0, um resultado muito ruim para o Londrina em termos de título desse retorno, até porque o Cianote ganhou mais uma vez, 4ª vitória seguida do Cianote, então essa diferença que era de 2 pontos subiu para 5 pontos, faltando aí 3 rodadas, então o Londrina fica numa situação difícil nesse retorno, tem impressão que tem um confronto contra o Cianote, mas a situação ficou muito difícil, o que me preocupa mais é esse embalo do Cianote, porque não é fácil ganhar 4 jogos seguidos, de repente o Cianote ficando com esse título do retorno, vai vir muito embalado para a decisão do campeonato, então Londrina não jogou bem, a vitória do Nacional foi merecida e uma rodada muito boa para o Cianote que está muito perto aí do título desse retorno.